Olá, Jaraguá! Hoje estou aqui para apresentar algumas melhorias que estão sendo realizadas em nossa cidade, como o recapeamento asfáltico. Toda vida a gente conheceu aqui Jaraguá como cidade dos buracos e agora ver essas máquinas para ajudar fazendo esse recapeamento aí, isso aí é uma benção para nós, porque a gente precisa de uma cidade bonita, hospital, bom, e o que essa gestão está fazendo para nós aí é ótimo, maravilhoso, bom demais. A Prefeitura de Jaraguá, através do governo de Goiás, estão em um esforço conjunto para o recapeamento asfáltico nas principais avenidas da cidade. Este trabalho será nas avenidas Bernardo Saião e Paulo Alves, as quais abrangem os setores Centro, Primavera, Jardim Esperança e Aneidite, Cesário da Mata e Arco-Íris. São mais de 47 mil metros quadrados de asfalto renovado. Agora os nossos motoristas e pedestres contam com mais conforto e segurança ao transitar em nossas vias, e fica até mais fácil para a nossa equipe realizar as filmagens. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.